Olá pessoal, hoje eu venho mostrar para vocês uma festa com tema de circo e vocês podem se inspirar tanto para a festa de circo como para a festa Mickey e circo. Separei várias ideias legais e aqui no canal também tem outras ideias de Mickey e circo que eu preparei bandeja, um monte de coisa de decoração de mesa para vocês e até mostrei uma mesa também de decoração aqui no canal. Lá no blog, eu vou deixar o link aqui abaixo no box de informações moldes para vocês poderem decorar a festa de circo ou Mickey e circo. Então é isso gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. E também comenta aqui embaixo quais são os próximos vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.